Quando Deus te desenhou, ele tava na moral Quando Deus te desenhou, ele tava na moral Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar E o céu que trouxe pra mim Terra mais bonita, a joia perfeita Que é praia o lugar, que é praia o ar Toda a cristalina, que torne você em seu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.